Antes de tudo pessoal, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para fortalecer. Tamo junto! Sem contar com a chance de você ganhar 250 tibetcoins semanalmente. Todos 100% seguros. Acesse agora, link na descrição. Aô! Salve, galera! Beleza? Enri na área com mais um vídeo de EK Hunt Solo. Nesse vídeo, galera, eu vou mostrar pra vocês como caça nos Deathlings, lá de Grey Island. Um local bem conhecido e que é excelente pra experiência com um bom profit. Pode até ser considerado como uma hunt alternativa pra quem é level alto. Então, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui comigo. Se inscreve aí no canal e deixe o seu like pra fortalecer esse vídeo, tá? Então, bora pro vídeo! Galera, os Deathlings são criaturas perigosíssimas, mas desde que foram lançados, a hunt sempre tá lotada. Essa hunt pode ser feita de várias formas. Hoje, eu vou mostrar como caça solo, mas geralmente o pessoal caça aqui em X2, X3 e X4. Pra acessar esse local, você precisa do acesso chamado Liquid Death, da quest da livraria. Não é muito demorado fazer, mas é bom você ser por volta do level 300, pelo menos, e ter um druid com você pra não correr riscos. Pra caçar aqui solo, o ideal é ser level 500 mais, mas se você for vir caçar em grupo, no level 300 já dá pra vir tranquilamente. Por mais que esse local seja bastante perigoso, aqui é um bom local de upar e fazer profit, e a hunt é bem fácil de fazer. Principalmente se for em grupo, porque os mages é só colocar Poison Bomb no pé, que os monstros vira tudo no Knight. Os monstros que vamos enfrentar aqui são Deathlink's Colt e Deathlink's Pelsinger. O bom desse local, pessoal, é que por ter apenas esses dois tipos de monstros, cai naquele critério que eu sempre digo. Quanto menos tipos de monstros no local, melhor pra caçar e P-Horra pra bestiário. Pra colocar runas aqui, depois que você tiver os bestiários, é uma beleza. Vai fazer efeito demais. No modo de defesa, por exemplo, você pode colocar uma Dodge no Deathlink's Colt, que é o que mais tem no local, fazendo com que você tome muito menos dano. E uma Poison ou Zap no Deathlink's Pelsinger, pra ele ser finalizado mais rápido. Já no modo de ataque, você pode colocar uma Poison no Deathlink's Colt e uma Zap no Deathlink's Pelsinger. Pode colocar vice-versa também. E pra quem usar crítico na arma, pode colocar uma Lowblow aqui. Vai ser muito eficaz. Essa Hunt dos Deathlink's, pessoal, abriga um boss que dá pra fazer solo. E já mostrei aqui no canal, o Broku. Pra quem quiser saber como faz ele, é só dar uma olhada nesse vídeo que eu deixei aí no kart. Pra fazer essa Hunt, galera, você precisa caçar com uma arma de Energy ou Terra. E os itens de proteção que você deve usar aqui, são itens de proteção contra Terra e Role. Além disso, se possível, usa um Prismatic Ring nessa Hunt, porque caçei aí uma hora. E enquanto eu tava sem ele, eu gastava bastante pote de vida. Mas depois que coloquei ele, deu uma ajudada bem considerável. Outro ponto que eu achei importante é que caçei um tempo com o Falcon Axe de duas mãos e o Lion Axe de uma. Eu preferi mil vezes caçar com o Lion Axe, pelo fato de que a Hunt fica mais controlada e também pelo fato de aumentar o meu Profit e a experiência ficar quase a mesma coisa. Então, caso você venha caçar com a arma de uma mão, se você tiver um Lion Shield, por exemplo, vai ser ótimo. Porque além dele te dar uma boa proteção contra físico, ainda vai te dar a proteção contra terra. E isso vai fazer com que a sua Hunt fique muito mais leve. E se necessário, coloque um Embinid de proteção de terra na Armor pra ajudar ainda mais. Sempre lembre-se, pessoal, do teste da box que eu digo na maioria dos vídeos. Aqui é um local pesado, então não chega aqui querendo seu rambo. Mesmo que você tenha comprado um char no bazar level 1000. Se você moscar, você vai pro buraco. O Tibia, galera, é um jogo que pra fazer as coisas nele, não tem segredo. Mas ele é um jogo que você tem que ter o domínio do seu char. Então vem de boa e testa a Hunt primeiro. Puxa uns 5 monstros, vê como que o char reage. Depois aumenta pra 6, 7 e por fim fecha box. Já vi casos onde a pessoa não conhece muito o local e chega com tudo. Aí se perde nos combos e não consegue controlar a vida e a mana. Isso acontece porque a pessoa se apavora e perde a noção das coisas. Mas se você tiver o controle do seu char e saber até onde você consegue ir, é difícil acontecer algo. O loot daqui é bem bacana, galera. Fiquei 1 hora e fiz cerca de 500k hora, que é o padrão da maioria das hunts. E por aqui se tratar de uma hunt com uma boa experiência, fazendo essa média de 500k hora é mais do que bom, né? Isso porque não economizei nas potes e nem usei proteções extras, como em filmes. Porque se eu colocar todas as proteções que eu falei no vídeo, com certeza lucraria mais de 600k hora. Porém, como eu sou acima do level indicado, sempre prefiro deixar meu char sem essas proteções pra não ficar muito roubado. Já a experiência do local ficou em torno dos 5k hora. Teve picos na hunt que fiz 5.2, mas é uma boa XP pra quem curte fazer experiência. Caso suas hunts estejam lotadas, talvez aqui seja uma boa alternativa. E como vocês viram no começo do vídeo, a hunt fica bem próxima do DP de Grey Island, viu galera? E isso é um ponto muito importante. Porque aqui caem uns itens bem pesados que fazem o seu cap acabar bem rápido. Então qualquer coisa é só ir no DP e voltar rapidão. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera. Deixa o seu like e o seu comentário pra fortalecer. Quem ainda não for inscrito, se inscreva. E quem precisar de Tibia Coins, é só fazer o cadastro no Moedas pelo meu link na descrição. Só no Moedas você garante maior rapidez na entrega das suas coins. Segurança e qualidade no atendimento ao cliente. E pra quem puder apoiar o canal, se torna membro do canal, ou vire sub na roxinha com a Prime. Ou faça alguma doação com os links na descrição. Aceito Criptomoedas ou Bitcoin. Então um forte abraço aí pra todos vocês. Tamo junto e é nóis. Valeu, fui! Tchau, tchau, tchau.